Boa madrugada, pra você que também tem sone aqui que falou tchau E aqui é a Laura Hoje nós vamos assistir candidatos engraçados Aqueles candidatos que fazem coisas diferentes pra conquistar seu voto Do canal Manual das Waves Eu não sei o que esperar gente Porque eu não assisto horário eleitoral Eu não ouço na rádio horário eleitoral Eu realmente, eu estou só Não estou muito preocupado ainda com o voto pra candidato distrital É distrital Estadual E o federal e o senador Não estou muito ocupado, estou muito olhando assim Mais o cenário político do governador e do presidente Que está bem feia a coisa Está bem feia a coisa, entre cadeias e prisões E facadas E puxões de orelha A gente fica nessa aí Mas vamos ver candidatos engraçados Provavelmente é pra vereador, pra deputado Geralmente é Se bem que a gente aqui em Brasília já teve uma candidata Muito engraçada pra governador Ela chegava na TV e falava cadasneira assim Que era, pedia pra pessoa me responder Pedia pergunta 40 vezes Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto É pra repetir? Repete e procurando os papéis Qualquer coisa que pudesse ajudar ela a responder A governadora gente, então Candidata a governadora Foi realmente deplorável essa situação Acho que nesse ano teve que votar no menos pior Play Ah, nesse ano que concluiu, é verdade Foi Foi difícil Tanto que o governador não vai conseguir reeleição A interseza da pesquisa Quatro Aguinello, número 3100, mushrooms! Pacuniano? O que é cara de pastel da... Meu Deus! Dereço tanta depressa pra ele! Por você, Jusce! Ele falou, vai tirar o olho Galera, a gente pausou aqui E vamos gravar a tela Porque não dá pra assistir seguido O cara falou, eu nem entendi direito O que ele tava querendo dizer Não, esse daqui Não, é muito grande Vem, vem, vem Aí um zero 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 Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vota em mim, vota em mim, vota em mim Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Meu nome é Agnello, número 31 zero 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 3, 1, 0, 0, 0 Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vota em mim, vota em mim, vota em mim Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Agnello, com o número 31 zero 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 3, 1, 0, 0, 0 Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Eu já decorei Vota teu ego, vota galo cego Vota teu amigo Júcia, vota o vereador que vai tirar o olho Por você, Júcia 36, 8, 8, 8 Quero 10 mil votos pra comprar uma Hornet e um Honda Civic Mas o que der pra... Era esse aqui que eu não tinha entendido Ele quer 10 mil votos pra comprar uma Hornet e um Honda Civic 10 mil votos pra comprar uma Hornet e um Honda Civic Mas o que der pra fazer, nós iremos fazer É pra isso Mas o que é que você quiser O que é que você quiser Depois que eu consegui Eu sou o Gordinho Palmeirense Vote consciente Vote 33, 3, 3, 3 Osasco, Morro do Socorro e Vai Corinthians Não é louco? Você tá doidão? Ele é palmeirense e vai Corinthians Não é longor Não, eu não sei, velho Palmeirense já, na verdade, assim Não tenho preconceito contra o palmeirense Tenho até amigos que são Mentira, não tenho amigos que são Nenhum Nenhum amigo meu aparente As vezes eu tinha e desfiz Gente, aí uma coisa que eu não sabia que existia Clubista A gente fala alguma coisa de Flamengo A gente critica algum outro Ah, mas vocês são muito clubistas Meu amigo, eu sou 100% clubista 100% Eu vou puxar essas de Flamengo em qualquer ocasião E eu do Corinthians Tá, eu sou clubista Isso não existia não na época Porque a gente realmente torcia Porque hoje não Hoje você, ou é Real ou é Barça Na minha época você era Flamengo Vasco, Corinthians É Palmeirense não Ah Nem Santos também Quem tosse pro Santos, velho? Eu tenho um amigo do Santista O Mônico Esse aí Que tosse pro Santos No Brasil inteiro Vai dar ruim Enfim, vamos lá, vamos lá Mas gente, sim, a gente é clubista, tá? A política dos que pedem seu voto Fez do Brasil o país da corrupção Jesus Não vote em quem está no poder Contra as regalias políticas E pela Paco, vota em Jesus 33-333 33, a idade de Jesus Ah, é verdade O... O que fala que é Jesus também Que é daqui O Henrique Cristo Henrique Cristo não era candidato? Eu acho que teve Eu acho que o Henrique Cristo foi candidato Também acho que foi candidato E por que que ninguém vota em Jesus? E aí eu acabei de ver Se Jesus é candidato Temos que ter o concorrente à altura A coisa tá feia A coisa tá preta O negócio é votar no capeta 7-7-6-6 Eu sou o Toninho do Diabo Por isso Eu Taco fogo Tá me achando feio? Feio mesmo é corrupção Feio mesmo é vender o seu voto É verdade Vamos fazer bonito Vote Zé Filho da Farinha Bentorradinha O vereador que não tem medo de falar a verdade Junto Vamos varrer a corrupção de Imperatriz Vote Zé Filho da Farinha Bentorradinha Meus amigos Eu peço o seu voto Não, achei legal Zé Filho da Farinha Bentorradinha É porque assim Parece que Sei lá É que eu vejo A política de uma forma Já tão corrupta Que eu vejo uma pessoa assim Que realmente Pensa em querer mudar Mas é tipo Não vai ter força pra... Não sei o que ela tá falando, gente Desculpa aí, tá? Às vezes ela... Eu devaneio Oi Campina Sou Rafa Fá Candidata a vereador É sorriso 45, 100 Não sou Ronaldo Cunha Lima Mas também sei fazer rima Vote Rafa Fá Ele não promete Ele dá Meu prefeito é Romero 45 O povo do bairro América Já me conhece Sou Bilade E como seu representante Na Câmara Municipal Pretendo solicitar Através de projetos Crestes para todos os bairros periféricos E lutar contra o trabalho infantil Que se alastra por toda a capital Nossa Para detonar a corrupção Vote 45, 125 Vote Bilade Ué! 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 Esse show que você... Você falou parou? É pra voar ou não? Não, não Era para todo mundo Não, até ler os dois Tranquilo Ué! 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 Este show que vocês estão vendo Representa o sofrimento Das mulheres e das crianças Dessa cidade Mas você pode mudar Essa realidade Votando 23 Para a prefeita Elisiane E 23, 555 Para a vereadora Chiquinho Quero trabalhar Para a Marginha Pela saúde Pela educação Valdir Cemitério 27 mil Mas para todos Sou Rogério Moreno Pessoal Assim, você vê que é uma pessoa muito simples, entendeu? É, muito humilde Muito humilde E aí, olha o olhar dele Já desvia Não termina nem a classe O Rogério Moreno Já olha assim, ó Já desviou Pronto, já terminei Já posso sair? Meu irmão Esse palhaço do Bubu Ganhou Porque com a pôr de Tiririca A gente sabe que qualquer um ganha O maior Muitos maiores burlistos do Brasil Eu gostaria de falar um negócio para vocês Eu estou aqui com o Bubu Esse menino aqui Ele quer ser vereador Estou pedindo voto seu Para você votar nele Se você não votar nele Eu estou pensando Vote no que eu vou Vote no Bubu Oh, nenino lindo São seus olhos 22222 O Tiririca é isso Gente, o Tiririca foi eleito como voto de protesto E aparentemente E foi o mais votado, né? É, bateu mais de um milhão E aparentemente ele fez um mandato Tá ligado? Ele, tipo, cumpriu as promessas de campanha Não faltava Não faltava Era o candidato mais presente Então, massa O voto de protesto funcionou Isso aqui é esculhambar, pô Então, assim Isso aqui já é esculhambação, entendeu? Vamos votar no palhaço Bubu Porque o Tiririca pediu Isso para mim é esculhambação Não que o Tiririca não tenha sido esculhambação O Tiririca foi uma gigante esculhambação Sim, mas protesto, beleza Mas a galera que votou Votou porque, assim Quer saber votar Porque não tem ninguém para votar Demos sorte do cara ter pelo menos Ido Um pouquinho de noção Ter ido Não ter se envolvido em nenhuma polêmica Até o momento Mas, assim Vamos, vamos Calma Malzinha na consciência Antes de eu voltar Porque isso aí para mim é esculhambação Eu fico até meio assim Eu não acho nem tanta graça Eu fico assim Meio tipo Dá uma amargurazinha no coração Ver isso aí Fazer show Isso é esculhambação Lima da Viola 13,678 É nóis É nóis É nóis Tá ligado? Tipo, isso aí Eu não consigo rir disso, velho Eu acho isso uma afronta, mano Na moral Escolhi me candidatar como Hulk Para mostrar a minha indignação Para a completa falta de interesse dos políticos Estou cansado Hulk e a transformação Hulk e variador 25,67 Seus políticos ordinários Ladrão do dinheiro em defesa do povo Vocês não vão me calar Pode apostar Londrina Assalamualaikum Habib Estejam como Deus amigos Gabriel Homem do Camelo 11,130 11,130 Esse não é engraçado Eu fiquei com medo Não, ele é um imigrante, cara Só um imigrante Eu acredito eu Pareceu com muito pelo sotaque Eu acho que eu não volto Não, não, não vi graça Também Assalamualaikum Habib Estejam como Deus amigos Gabriel Homem do Camelo 11,130 11,130 E eu vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar aqui Essa rada de like Para fortalecer o de tio E se inscreva no canal Para não perder as próximas zoeiras Sensacional E também curta a página no Facebook Que está na descrição do vídeo Beijos do tio Nada mais Estou aqui pedindo Eu vou ter a sua confiança Se for eleito Vou lutar Caros amigos e amigas Da cidade do interior Sou candidato a vereador Como foi de raça Porra Caros amigos e amigas Se for eleito Vou lutar Pela educação Pela saúde Pelo saneamento básico Não, não é assim Não, porque A criação de renda Para o pai de família Para o jovem Para o pai Isso que eu vejo muito A pessoa simplesmente aprende Algumas coisas E joga Caraca, o bichinho goste Por muito Vendo mesmo Nossa, velho Fica aí Fica aí Galera Colocar a mãozinha na consciência Na hora de votar Eu espero que você Tenha gostado aí Do reaction Não foi um reaction Daqueles assim Que a gente rachou o pico Tanto Mas foi muito engraçado Porque vote me, vote me Vote me, vote me Eu acho que valeu o vídeo Foi da hora mesmo Foi bem divertido Jesus e o diabo Competindo também A gente tem o diabo e o anjinho do nosso lado Todo dia Você tem que escolher certo A gente tem que escolher Tentar escolher certo Na maioria das vezes Não é verdade? E se você gostou Não esquece de se inscrever aqui no canal E deixar o like E até a próxima E seguir a gente nas redes sociais Lalauraoficial E seguir a gente nas redes sociais Lalauraoficial E kelreact no Instagram E em Twitter também Eu uso bastante Twitter Então me segue lá no Twitter E votem em mim Como é que seria o seu slogan? O meu seria Lalaura Não Lalaura Já mudou o nome Deixa eu ver Ah não sei Como é que você pede assim Eu já ia falar assim Cidadão que está sofrendo E não aguenta mais Vote kel Para ter uma reação Uuuuh É o vivaço hein Rapaz Ou então Vamos juntos reagir Tchau Tá ficando feio Tá